É possível viciar em brinquedos eróticos? Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar em vício em brinquedos eróticos. Eu recebi essa pergunta essa semana de um rapaz pelo meu Facebook. Aproveitando, se você quiser olhar lá, tem a página Formosa Pimenta ou meu Facebook Samara Marchiori com CHI no meio, como se fosse Marchiori. Então eu achei bem curiosa, assim, porque eu confesso que eu nunca tinha recebido essa pergunta se dá pra viciar em uso de brinquedos eróticos. E aí vamos lá então. Partido do princípio que vício quer dizer hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado ou aos que convivem com ele. Então assim, né, vamos pensar no vício que você falou. O vício de usar brinquedos eróticos. Pode prejudicar a pessoa? Não, em primeiro lugar. Pode se tornar um vício? Nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acredito que pode. No sentido assim, igual quando um adolescente me manda uma pergunta Samara, como eu sei se eu tô viciada em me masturbar? Eu sempre falo que pra você saber se já é um vício tem que estar te atrapalhando, por exemplo, na sua rotina diária. Ah, eu deixo de sair com meus amigos pra ficar em casa me masturbando. Ah, eu deixo de ir em alguma reunião pra ficar em casa me masturbando. Então assim, você se começa a atrapalhar a sua rotina, suas atividades do dia a dia, então sim você pode estar ficando viciado em alguma coisa. Então aqui, em se tratando de uso de brinquedos eróticos, eu acho que pode sim viciar, tá? Dependendo da quantidade de uso, sabe? E como hoje em dia nós temos tantas opções, aproveitando a situação, eu tenho uma lojinha online, se você quiser algum produto, é só me procurar. Mas vamos voltar ao foco aqui, né? Vocês já perceberam que eu sou ruim de focar na coisa. Então assim, eu acho sim que é possível a pessoa viciar em brinquedos eróticos. Então vamos pensar em primeiro lugar, vamos esmiuçar um pouco mais a questão desse vício, né? Aqui falou que o vício é quando causa algum prejuízo, por exemplo, a pessoa, ao viciar. Então, volto a falar dessa questão do vício. Se começou a atrapalhar as atividades do dia a dia, pra pessoa ficar lá usando brinquedinhos o tempo todo, né? Se masturbando, enfim. Então sim, eu acho que pode ser considerado um vício, porque pode causar danos a ela, mesmo que sociais de alguma forma. E aí se for pensar do outro lado da questão do vício, pode causar algum prejuízo a pessoas que convivem. Samara, como que eu ser viciado em produtos eróticos pode interferir na vida de outra pessoa? Interfere se você for, por exemplo, casado, né? Vamos supor um exemplo. Então assim, o uso de muitos produtos, assim como o uso excessivo da pornografia, acaba interferindo no seu desejo, na forma que você sente prazer. Então assim, se você é acostumado a sentir prazer só com brinquedos eróticos a maior parte do tempo, isso pode influenciar a intimidade sexual do casal. Então assim, você pode se acostumar tanto a sentir prazer, seja sozinha, seja com um determinado brinquedinho erótico, que o seu parceiro já não consegue mais te dar prazer como conseguia antes. Você já se acostumou a ter prazer daquela outra forma. Então sim, pode influenciar na vida de outra pessoa, pensando nesse caso, né? E se for, se a gente for pensar em mais exemplos, né? Uma pessoa que tem filhos, né? Acaba interferindo. Se a pessoa é viciada, a pessoa que fica ali naquele estado de vício, ela perde a noção, muitas vezes, da realidade como um todo, né? Das responsabilidades que ela tem. Vai que ela deixa ali, né? De cuidar dos filhos, alguma coisa assim, por conta desse vício de ficar ali, enfurnado no quarto, com brinquedinhos eróticos. Então assim, foi uma pergunta curiosa. Nunca tinha recebido, e aí fui pesquisar mais sobre o assunto. E é isso que eu tenho pra dizer. Pode sim se tornar um vício. Eu acho que tudo depende de como tá, né? Essa prática, digamos assim. E aí, claro, se perceber que é um vício, buscar ajuda, porque sempre tem jeito. E é sempre melhor buscar ajuda no início, porque é um pouco mais fácil, né? De lidar com esse vício e um pouco mais fácil o tratamento. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like de vocês, compartilha. E também se alguém se interessar, já que a gente falou aqui de procurar ajuda profissional, eu sou psicóloga, trabalho também como terapeuta sexual e atendo à distância, ou seja, via internet. Então se alguém tiver interesse, eu vou deixar meu contato aqui embaixo. Podem me procurar, tá bom? Um beijo e até a próxima.